Eu vou pegar a minha ronda Eu vou fazer onda no interior Vou visitar a bachada Eu vou tentar encontrar um grande amor Eu vou pegar a minha ronda Eu vou fazer onda no interior Vou visitar a bachada Eu vou tentar encontrar um grande amor Vou começar por central Vai ser muito legal Quando eu chegar lá Vou visitar a beira livre E no açude eu vou me banhar Pego a minha motoca Vou pro Aruoca A pedido das fãs É praia, é sorol, é balada Eu vou curtir uma gelada Lá em Guimarães Tá tudo bem, uma boa Mas agora vou ter que voltar Com destino a Mirizal Tem alguém me esperando por lá Chegando em Mirizal É um barato legal É a maior zoeira Vou curtir a ressaca No rio da barreira E alguns amigos eu quero abraçar Vou visitar o Niuquim E o Messi e Arnaldo Vou mostrar o swing do brega rasgado Que eu aprendi em Belém do Pará Eu vou pegar a minha ronda Eu vou fazer onda no interior Vou visitar a bachada Eu vou tentar encontrar um grande amor Eu vou pegar a minha ronda Eu vou fazer onda no interior Vou visitar a bachada Eu vou tentar encontrar um grande amor Vou dar uma volta Em Cedral Pra rever o pessoal Que eu deixei por lá Também vou até Porto Rico Pra curtir a brisa do mar Minha moto prateada Turbinada do painel azul Já estou voando na estrada Com destino a Cururuku Chegando em Cururuku Vou comer um chururu Na casa da Tereza Que é uma delícia É uma beleza É o mais conhecido daquele lugar Serra, Luí, Baturi Também vou visitar Mas é lá em Ati com açúcar Que eu vou cantar prega Pro povo dançar Eu vou pegar a minha ronda Eu vou fazer onda no interior Vou visitar a bachada Eu vou tentar encontrar um grande amor Eu vou pegar a minha ronda Eu vou fazer onda no interior Vou visitar a bachada Eu vou tentar encontrar um grande amor Eu vou pegar a minha ronda 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 Legenda Adriana Zanotto